Música Fala turma, estamos aqui no Daniel Mac Falei hoje pra um evento só de Rondeiros aí, o pessoal da Heavy Show que tá aqui apresentando o equipamento deles que faz a reprogramação do seu Honda, tira mais potência tira os delays, tira todas aquelas entraves que os Rondinhas tem porque o carrinho é gostoso de andar mas quem gosta de uma performance, uma pegada mais racing, tá aí a proposta deles, a gente vai assistir um pouco aqui ver o que isso vai trazer de bom pro seu Honda né, e o nosso amigo Daniel da Mac Falei, São José dos Campos vai ser o pioneiro aí nessa tecnologia aqui na nossa região do Vale do Paraíba então, a gente vai ver o que eles vão apresentar pra nós, e eu tô aqui só prestigiando né, não sou especialista em Honda, mas a gente tá aqui pra dar aquela força pro nosso parceiro sempre né, então vamos curtir o vídeo aí e ver o que vai ter de novo aí nessa proposta Música O pessoal tá ali trabalhando já Lá ele tá fazendo já a calibração dele muito bonito o sistema tudo bem coloridinho olha aí gente a gente conhece o rapaz aqui andando naquele Civic que é nervoso é isso aí se vocês puderem ter uma prévia do que acontece ali né ele entra no sistema do carro mexe na calibração a calibração, como é que é um mapa né é mais ou menos uma tabela de Excel tanto giro, tanto temperatura, tanto de ponto e assim vai calibrando até fazer o gráfico trabalhar certinho e depois é só apreciar o carro na rua né eu tô bem interessado, queria dar uma volta nesse carro também eu queria dar uma volta não quero dizer não, só quero ficar no carona só só pra me sentir já pensaram no S e fazer um sim, 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 sim também só falta ter a A e os dois olha lá, vamos dar mais uma espiadinha lá olha como é que é é isso aí, deu a gente não pode mostrar muito que tudo é muito segredos industriais Música 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 Perfeitamente só que vamos lá pra entender algumas lógicas absurdas da roda a gente tem aqui um datalog de primeira marcha do seu carro e eu quero que você preste atenção em dois comandos um é o TPS que é quanto eu tô dando de pé e o outro é o TPS comandado ou seja quanto a TBI lá na frente tá abrindo certo a gente veio aqui e eu comandei 118% ou seja meu pé foi até o talo a TBI comandada abriu 100% olha onde a gente tá início da aceleração estamos vindo tá tudo certo meu pé tá a 118% TBI a 100% continuo com o pé a 118% olha o que vai começar a acontecer meu pé tá a 118% não tá? TBI tá baixando TBI tá fechando TBI tá fechando pô mas já tá absurdo já tá a 79% ok vamos lá a TBI já tá a 68% a TBI chega aí a 59% que isso cara? você tá com seu pé no fundo achando que o pé tá no fundo e a TBI lá então é esse tipo de coisa que um reflexo que não é absoluto ele não tem como resolver ele nem sabe o que isso tá acontecendo tá? além disso quando a gente se eu esticasse uma segunda que não tinha lugar quando chegar a um certo ponto da segunda o que ele vai fazer? você tá com determinado ele apagou acabou de apagar a sua ECU tá? ele entra lá apaga todos os dados da ECU e entra reescrevendo tudo absolutamente tudo novo usando toda a lógica da Ronda usando a forma da Ronda de fazer a coisa mas agora com uma mentalidade 100% voltada pra ele sempre é por isso que o carro tá econômico assim tá certo? comecei a empurrar o pé dele já foi pra 10 baixo já estava entrando em 9 é natural mas o seu carro tá todo mundo tá fofo aí o proprietário vai dar uma volta com o carro agora? vocês aí estão me ajudando tudo bom? pessoal tempo pra fazer vídeo eu é difícil tô contando com a ajuda dos depois a gente faz um ctrl c ctrl v nos canais é isso aí quem tem amigo tem tudo qual é a diferença? absurda é absurda? é absurda realmente é o que fala é o que fala é aquele negócio tipo assim todo mundo fala ah mas não funciona e tal não funciona porque você não testou então assim você tem que ter você tem que ter usado alguma coisa pra você poder opinar né cara sensacional primeira segunda marcha é isso estão em três pessoas com o ar ligado subindo um gol de terceira marcha deu sem acelerar sensacional e como é que ficou ali no consumo? sensacional não eu só fui pisando aí caiu pra oito mas eu tava mas se você pisasse normal antes você cairia pra oito nove acredito que sim fazer um teste de consumo com ele depois mas é cara a gente sabe que toda a performance tem seu preço sim mas mesmo assim o custo-benefício ficou aceitável e outro eu não tenho eu não tenho eu não tenho esse papo tá coro no SI agora? acho que ainda não mas é mas dá pra brincar assim com outros carros quem? mas às vezes você pega uma diferença com outros carros tipo Corolla mas capaz de andar junto agora assim né claro mas se tornou um brinquedinho mais gostoso dá prazer e dá a impressão que você tá com outro carro assim até eu falei com o Alan falei cara você foi esse rolê que você foi fazer você trocou meu motor mas é o carrão então é isso aí gente é o pessoal tá falando aí se testou o carro antes o carro depois do Reflex viu uma diferença absurda no carro né então os relatos do proprietário que mais chamam a atenção da gente vamos continuar vendo aqui nós temos o dia todo pra pra ficar aqui ficar fazendo essas brincadeirinhas dos seus carros aí eu acho que vai vai dar boa sucesso ficou bom cara ficou bom esse aqui é câmbio manual sente muito mais sente diferença a baixa e a média impressionante show de bola recomenda então pra caramba já andei em CRV já andei em Civic G8 automático já andei nesse Civic G8 que é manual todos pra mim foi um resultado incrível então acho que tá mais do que provado que funciona é bom o resultado é satisfatório e aí com o passar do tempo nós vamos ter os relatos dos clientes com relação ao consumo aí a gente pega aí é que pega ó isso é o prato aí tá bonito o meu tá grande 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 tá condizente né tá grande dieta e ele tá na fila do churrasco hein tô na fila do churrasco vamos pegar mais um churrasquinho aí desce tudo isso aí tô aqui com um amigo da como é que é Have It Up é Have It Up Have It Up se ler o pé da letra fica diferente Have It Up ih cara isso é uma história a gente não liga claro mas um monte de gente liga falando Have It Weep Have It Up então o que interessa é chegar até a gente e da onde surgiu esse nome a gente gosta muito desse lance de nomes eu lembro que a gente quando começou a fazer alguns carros os donos pediam poxa não tem um nome pro meu carro não e a gente começou a estabelecer alguns nomes assim a gente acha legal dar uma identidade e como os Hondas giram muito a gente lembrou de um termo em inglês né Have It Up sobe o giro e tem tudo a ver com Honda né giro alto é um giro alto certo e essa paixão por Honda começou aonde onde surgiu essa ideia do remato e do refresh na verdade a coisa com Honda começou muito antes de qualquer estabelecimento de refresh de K-tunner e tal começou com eu dando um passeio no Rio de Janeiro e tava andando com um amigo meu tava no Fiesta que tinha acabado de comprar na concessionária novinho e aí ele falou poxa para nessa concessionária vamos dar uma volta naquele carro e eu falei pô cara um carro um tiro não dizem que ele é muito bom era um VTI e a gente parou o vendedor muito atenciosamente chamou a gente vamos dar uma volta e tal pô cara doido para dar uma volta num carro usado no próprio vendedor vamos lá e saí olhei o quanto a gira achei que tinha alguma coisa errada aquele quanto a gira vermelhando lá depois de 8 mil eu falei cara mas é certo ele não pode acelerar e deixa cortar que motor esse carro usa 1.6 quantos cavalos tem ele falou tem 160 cavalos eu falei mas usa quanto de pressão ele falou não não usa nada de pressão um motor aspirado eu falei cara um motor aspirado naquela época 1.6 160 cavalos ele falou cara usa aí e eu empurrei o pé e eu apaixonei instantaneamente aí vem uma paixão por Honda ou a paixão maior é pela preparação a paixão é por Honda nós não somos rondeiros longe disso a gente ama V8 a gente adora características do Opala 6 cilindros a gente gosta de Subaru a gente gosta de Mitsubishi a gente gosta de carro motores rotativos então nós não somos rondeiros a gente gosta de características do Honda calhou da gente começar a trabalhar com Honda o Heavy Up é por causa disso mas a gente não é não somos os caras que brigam e levanta a bandeira tem que ser Honda muito bom a paixão é por carro isso a paixão é por carro uma tendência uma tendência para carros japoneses se alguém me perguntar por exemplo eu falo isso para pessoas assim na frente da câmera eu nunca disse mas se alguém me perguntar Alan para você qual o melhor carro esportivo do mundo para mim é Porsche não é Honda então para vocês verem que a gente curte demais Honda mas nós temos uma completa noção de onde os Hondas estão posicionados dentro do mercado de carros concordo na questão de Porsche porque em relação peso e potência ela se assemelha muito a uma Ferrari os cavalos da Porsche parece que são mais bem alimentados é isso aí mas só terminando essa história da Heavy Up com Hondas e aí a gente começou a se interessar e fizemos um VTI na época muito forte há muitos anos atrás e com isso a gente acabou soltando uns vídeos no YouTube e muitas pessoas começaram a procurar a gente até que uns amigos lá vizinhos falaram a gente cansou de ter Audi e a gente quer comprar um carro era 2007 os dois queriam comprar carros novos e a gente falou compra um SI acabou de lançar e eles compraram e no outro dia um deles estava lá perturbando ó cara eu quero que vocês façam carro para mim mas eu não trabalho com isso e acabou que a gente começou a desenvolver alguma coisa e virou a Heavy Up que a gente não conseguiu frear de tanta gente que começou a procurar hoje a Heavy Up é a Heavy Up já depois a gente via que tudo saia muito para o usuário do SI e eu dando um carro de presente para minha esposa ela tinha um Fit e eu dei um Civic 2009 para ela manual 1.8 e eu notei ela meio cabisbaixa assim na primeira semana eu falei mas o que houve ela não sei se eu não estou sabendo dirigir mas com o Fit eu subi a garagem normalmente e com esse Civic 1.8 eu não consigo subir eu falei mas como é isso deixa eu descer lá desci e vi que o Civic 1.8 tinha extrema dificuldade falei poxa se eu estou com essa dificuldade o carro está todo revisado certamente outras pessoas terão e há 5 anos atrás a gente procurou a Keytuna e entramos num processo muito árduo de desenvolvimento de várias centrais é um processo muito complexo é um processo que demanda muita dedicação muito tempo é porque o Civic 1.8 2007 a 2011 tem quase 100 centrais a gente tem todas desenvolvidas então para atender esse público a gente teve que quebrar bastante pedra e hoje a gente está usufruindo e a Keytuna toma a maioria do nosso negócio isso é um trabalho de retroengenharia e desenvolvimento de um mapa melhor em cima do original isso a gente na verdade tem acesso ao mapa da Honda ele chega para a gente original a partir da Keytuna e a gente usa a lógica da Honda e o programa da Honda para estabelecer nele ali dentro daquela originalidade a nossa mentalidade de preparador com busca em performance e o tempo de vida útil do motor continua o mesmo ou altera alguma coisa as pessoas às vezes não conseguem compreender com o nível de segurança que uma fábrica trabalha uma fábrica quando vai fazer uma central ela não usa um engenheiro igual a mim igual a você eu digo na mentalidade de desempenho ela quer um engenheiro para o desempenho um engenheiro para a economia um engenheiro para catalisador um engenheiro para as árvores para a coisa ecológica que está aí em moda e tal e esses caras ficam brigando no bom sentido entre eles e acabam te entregando um produto final que agrada todo mundo e muitas vezes não agrada você no quesito de desempenho não que o desempenho que você consegue alcançar num carro porque você está baixando a guarda de outros aspectos do carro vai gerar alguma quebra nele de forma nenhuma você está somente se aproveitando de um gap que a própria calibração original te permite então o que acaba acontecendo eles estrangulam o carro para atender alguns parâmetros que são até obrigatórios para o fabricante e você conhecendo esses parâmetros tendo acesso a um super programa como é o da Key Tuner você entra dentro do próprio programa da Honda e estabelece lá uma mentalidade de desempenho que muitas vezes traz economia muitas vezes traz economia por que traz economia? porque precisa pisar tanto no carro é, esse é um dos aspectos os carros Honda por exemplo quando você aperta você crava o pé muitas centrais tem uma lógica de tentar proteger o catalisador por exemplo um catalisador que vai durar 15 anos vai lá ele vai durar 14 se você não fizer o que a Honda faria você crava o pé esticou a primeira inteira se você entrar na segunda de pé no fundo do acelerador na metade da segunda ele fala opa esse cara vai esquentar meu catalisador ele sobe o ponto de ignição o que seria uma coisa que não faria muita lógica mas subindo o ponto de ignição ele vai lá encharca o carro de combustível para resfriar o seu catalisador não é que ele vai pegar fogo não galera é porque existe uma norma para fazer aquele catalisador por exemplo depois de 5 anos ele tem que ser retirado ele tem que estar 0km esse é um padrão que tem que ser seguido então eles usam essa lógica o carro perde desempenho consumindo mais quando você traz esse combustível para o combustível perfeito para performance você tem um carro andando mais e consumindo menos é um exemplo bem prático é mesmo que você querer correr tomando água ao mesmo tempo não consegue é isso mesmo tem muito segredo dentro disso aí tem muito segredo a gente vai estudando vai aprendendo e cada vez que a gente encontra com pessoas assim a gente consegue roubar um pouquinho de conhecimento deles consegue compartilhar que eu já aprendi muito aqui hoje então é isso aí a gente está aqui com a Revel Up a gente vai continuar o dia aqui e depois dessa explicação a gente tem certeza e com os relatos dos clientes que já fizeram o Reflex hoje a gente tem certeza que o produto é bom funciona e a gente aprova obrigado pessoal fala turma finalizando mais um dia aqui na oficina McFire primeiro dia do evento do Reflex Day da Heavy Up aqui então meio esgotado meio esgotado um dia de calor assim pensa num vulcão lá um dia de absorção de conhecimentos maçarico sorriso na cara o resultado dos rondas incrível calor muito calor muito estudo e amanhã vai ter mais um dia com certeza amanhã domingo encarregar as baterias amanhã a gente está de volta a fazer mais rondas amanhã quem for aí da região do Vale do Paraíba São Paulo tudo aí se quiser vir amanhã domingo aqui na Daniel McFire para fazer um flash day para conhecer o pessoal da Heavy Up para tentar para fazer um teste no seu carro ver se gosta se é aquilo tudo mesmo está convidado com certeza parece aí que vai ser top hoje já foi top amanhã vai ser mais amanhã vai ser mais legal amanhã a gente vai estar fazendo mais uma série de tomadas de imagens e você faz um vídeo bacana aí para todo mundo valeu turma e quem quiser me conhecer conhecer o Daniel e conhecer o pessoal vem aí com certeza traz a coca né traz a coca obrigado aí Michael por ter ajudado a gente nas imagens aí na divulgação e tudo mais porque estamos juntos misturados eu tenho que dar atenção para o pessoal acaba não sobrando muito tempo deixa que o resto eu faço valeu